Fala galera, beleza? ModGamesX aqui trazendo pra vocês mais um jogo com base na Enginimo Gen, desta vez com Dragon Ball Ultimate Fighter 2. Vou deixar o link do site onde eu encontrei o jogo na descrição. Você vai encontrar o link de download por lá, beleza? Se você é novo por aqui, não for inscrito, inscreva-se no canal e deixe o like para receber todas as novidades do mundo dos mods e Mugen. No canal também você vai encontrar vários jogos de Mugen de outros animes, como Sensei e Naruto, One Piece e outros. Primeiro aqui pessoal, vou mostrar pra vocês os personagens. Vou desativar a música de fundo porque vai pegar direitos autorais. Tem vários personagens aqui do anime, não só da saga Z, mas da saga Super e outros aí, como do Heroes. Aqui tem o Goku da saga de Frieza, o Goku do templo aqui, na sala do templo da saga de Cell. Saiyajin 3, tem várias versões de Goku, o Ultra Instinct aqui, o Incompleto e o Completo. Na parte de Champa, do GT, o Saiyajin 4, tem três versões aqui de Vegeta. Vegeta também, Super Saiyajin 4, Vegeta Blue, Vegeta Blue Evolution, várias versões dos mesmos personagens, várias opções pra vocês escolherem aí, tem o Gohan também. Trunks, várias versões também, da saga Z e também do Super. O Gohan tem que sair de 3, o Broly aqui, né, que não pode faltar. Tem o Bardock também, do Zinovese 2 e do Bardock. Falando do Zinovese 2, pessoal, eles usaram os menus aqui, né, e editaram, ficaram bem parecidos com os menus do Zinovese. Os menus, a seleção de personagens, né, ficou bem bacana mesmo. Aí tem aqui o Golden Freeza. As Forças Especiais Ginyu. Os androides aqui também, o 17, o 18, o 16, os androides do filme, do Super 13, parece, alguma coisa assim. Tem o Kuririn do Clássico, alguns personagens aqui do Clássico, como o Taupai Pai e o Piccolo. O Sheilong do Dragon Ball GT. Alguns personagens do GT aqui. São vários personagens aí do anime, né, do filme também, né, de alguns filmes aí. Tem o Tapion aqui, o Janemba, o Bojack, o Metal Cooler, vários aí, o Black aqui, o Kaba, né, Kiabi, Caulifa, o Jiren. Tô vendo aqui que tá faltando a Kefla, né, Kefla e a Kale. Não tem, não vi. Android 21, outra versão do Broly aqui. Broly aqui, Super Saiyajin 3, Saiyajin 4. O Songo Han, Super Saiyajin 4. E o Vegeta, Super Saiyajin 4, que é aleatório. Então é isso. Vou mostrar pra vocês agora a gameplay. Vou escolher alguns personagens aqui. Vou novamente ativar o som. Então, é isso. Bora lá. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?